Hi kids, boys, girls, dear students, let's start, let's start one more class. First of all, let's pray, our father who art in heaven, please bless us, amen. Então aqui nós temos o início do Pai Nosso, né? Our father who art in heaven, Pai Nosso que estás no céu, please bless us, amen. Por favor, nos abençoe, amém. Very good. Agora nós estamos prontos para iniciar essa nova aula de hoje, com as bênçãos de Deus. Ok, let's start page 7. Your turn, é a sua vez. Agora você vai praticar, não é mesmo? Por que praticar, Tietchan? Porque na aula passada nós começamos a aprender os meses. Então nós temos lá, the first month. Como não está aparecendo aqui, eu vou escrever aqui embaixo. November, December, estaria aqui nesse local que não apareceu, né? Então vocês também coloquem aí na pochila de vocês. Let's practice one more time. January, February, January, January, February, March, March, April, April, May, 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 June, 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 July, July, August, August. September, 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 October, October, November, December, December. Agora vocês vão parar o vídeo. Agora vocês vão parar o vídeo, vão fazer um áudio para mim e assim que eu vou marcar a presença de vocês. Eu quero vocês falando esses 12 meses, 12, month. Teacher, como que eu falo meses em inglês? Isso, escreve aí em cima. Month. Tá? Vai fazendo aí. Month of the year. Meses do ano. Vamos colocar completo aqui, né? Já que nós estamos fazendo. Months of the year. Months of the year. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Vocês vão parar o vídeo, vão voltar, vão praticar, vão mandar o áudio dos meses para mim. Essa é a primeira parte da aula. Segunda parte da aula nós temos lá o que nós tínhamos começado. Your turn. Find the month. Agora nós já sabemos o que é month. É meses. In this crossword puzzle. Then write in order. Então, qual é a ordem dos meses? Vocês podem até escreverem aqui primeiro. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. E aí vai ficar mais fácil para vocês encontrar os meses que estão aqui. Eu coloquei esse papel aqui para vocês não verem, para vocês poderem se divertir, né? Achando aí os meses. Ok? Number two. Listen in the circle. The correct month. Então, aqui está dizendo para circular o mês correto, né? Mas aqui nós vamos marcar um xizinho mesmo. Eu topei as respostas ali, tá bom? E aí nós vamos ver como é que vai ser esse exercício. Vamos esperar o áudio. Então, agora que nós vamos ouvir o áudio, o importante desse exercício não é identificar exatamente os diálogos, mas sim ouvir o mês e marcar em cada letra. Não precisam ficar nervosos porque vocês não entendem o diálogo. O que nós estamos trabalhando? Os months of the year. Então, é importante que vocês marquem o mês correto. Ok? Nós não vamos circular, nós vamos marcar. Mom, quando é Independence Day? É em juli. Hum... B Júli. Oi, John. Quando é sua birthday? É em septembro. Sextembro. C Quando é Brat's birthday? É em março. D Quando é sua parents come para o Brasil? They come em janvário. Janvário. E E Quando é sua trip para o Hawaii? Em septembro. Vamos lá. Vamos lá. O que é a turno. O que é a turno. O que é a turno. O que é a turno e a circle a correcta month. A Vejam que vocês têm três opções em cada letra. A Daí vai ter a B C D E Vocês vão marcar só uma opção em cada letra. Mom, when is Independence Day? It's in juli. Independence Day. B Hey, John. Quando é sua birthday? When is your birthday? September. C When is Brat's birthday? Brother's birthday. It's in March. D When do your parents come from Brazil? They come in January. Hmm. E When is your trip to Hawaii? In September. Hmm. Então, agora vocês vão marcar o que foi dito, né? Já no decorrer do exercício vocês já foram marcando. Aí vocês vão me enviar. Prestem bastante atenção antes de enviar. Tá bom? Voltem o vídeo se for necessário. Ok. Agora vamos aqui para page 8. Hands on. Terceira parte da aula. Vamos fazer a leitura? Miss Davis. Quem é a Miss Davis? Essa daqui. When is your birthday? Quando é o seu aniversário? Vamos pegar um grifador, né? E vamos grifar a palavra when. Ou circular. E escrever aqui when significa quando, tá? Então, se na prova tiver essa pergunta, when is your birthday? Eu já tenho que lembrar que é quando, né? Quando é o seu aniversário. Vamos repetir? Miss Davis, when is your birthday? It is in November and yours. E o seu? In May. How old are you? Olha que pergunta mais importante. Essa pergunta aqui é claro que ela vai estar na nossa avaliação. How old are you? Quantos anos você tem? Anota aqui do ladinho. Olha só que bom. Eu já tenho anotado ali, ó. How old are you? Quantos anos você tem? Pra quem que é essa pergunta? Pra Tomiko. How old are you? I'm nine years old. Como que responde se na nossa avaliação cair essa pergunta? How old are you? Como que eu respondo sempre desse jeito, ó? I'm nine years old. Pra todo mundo, pra qualquer pessoa. O que que vai mudar? Isso aqui, ó. Que pode variar, né? Porque a idade das pessoas muda. Certo? Então, repitam lá. I'm nine years old. É de you, Miss Davis. E você, né? Miss Davis. Ah, that's a secret. Isso é um segredo. Ela não quis revelar a idade dela. Então, nessa parte da aula, eu também quero que vocês gravem esse áudio, tá? Caprichem no áudio. É pra treinar. Na aula passada, a teacher falou que era pra treinar e eu tive vários alunos que não treinaram. E daí fica aquela leitura assim, sabe? Que parece uma roda quadrada, que fica fala, para, fala, para. Não, gente. Vamos treinar. Vamos repetir junto com a teacher. Vamos lá? Miss Davis. Miss Davis. When? When is your birthday? Então, vamos praticar. Miss Davis. When is your birthday? It's in November. It's in November. And yours? In May. In May. Então, vamos de novo. And yours. E o seu? And yours. Não precisa falar português. In May. How old are you? How old are you, Tomiko? I'm nine years old. And you, Miss Davis? That's a secret. That's a secret. É um segredo. Vocês vão ler assim, ó. Não é pra ficar pausando. Por isso que tem que ir memorizando, tá? Pode mandar em outro dia. Não precisa ser agora, na hora da aula. O que eu quero agora é só os Miss. Miss Davis. Miss Davis. When is your birthday? It is in November. And yours? In May. How old are you, Tomiko? I'm nine years old. And you, Miss Davis? That's a secret. That's a secret. Muito bem. Então, esse áudio aqui vai valer uma notinha, juntamente com o áudio dos meses. O dos meses vocês vão me mandar agora. E esse aqui vocês podem me mandar também. Mas tem que praticar, né? Pode me mandar logo após a aula. Mas tem que praticar pelo menos uma, duas vezes aí pra sair bem bonito. Tá bom? Agora, vocês vão pegar alguém da casa de vocês. Porque nós não temos como perguntar pros nossos colegas, né? Aí, vocês vão colocar o nome. O mês que faz aniversário. E a idade. Name. Month. Age. Age aqui significa idade. Age. Ok? Month. Mês, né? Name. Coloca o nome de três pessoas. Quando que faz aniversário. E age. É só o mês mesmo. E a idade pode ser em número. Não sei se é escrita, não. Tá bom? Brain teasers. Agora é um desafio pra nós, né? Agora tá perguntando assim. How old are they? Quantos anos? Eles têm. Circula essa palavra e escreve. Eles. Deixa eu escrever aqui também. Ficou muito bonito, mas dá pra entender, né? Eles. Descubra a idade dos personagens. Quantos anos eles têm? Eles têm. Então, nós temos aqui o name, né? Tomiko, Sage, Alice, Closs, Elia. E a age. Tem alguém aqui que nós já sabemos a age. Que é o Closs. O Closs tem? Closs is nine years old. Tá bom. Tomiko is the same age as Closs. Olha que palavrinha mais importante que aparece pra nós aqui. Essa daqui, ó. Same. Sabe o que que significa same? O mesmo. A mesma. Tá? Então, se a Tomiko is a mesma age as Closs, então a Tomiko tem quantos anos? How old is Tomiko? Nine. Nine. Uhum. Deixa eu arrumar aqui meus papeizinhos aqui. Saíram. Tá? Então, a primeira resposta aqui embaixo. Nine. Muito bem. Sage is the age of his sister Tomiko plus nine. Ah, então o Sage, ele tem a idade da Tomiko plus nine years. Então, vai ficar, a conta vai ficar assim, ó. Nine plus eight igual eighteen. How old is he? Agora vocês vão tentar fazer os próximos, tá bom? Um beijo pra vocês. Paramos aqui. Bye, bye. Envie as páginas pra teacher.